Segunda-feira chegamos gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, como é que tá sendo o carnaval de vocês? Se divertiram muito, deu pra vocês aproveitarem, curtiram uma foliazinha dentro de casa, teve show da Ivete no sábado Ó, tô só o resto, tô só o resto, devo dizer, tanto que ontem eu nem praticamente não trabalhei, né? Trabalhei esse final de semana, me dê esse descanso, mas já estamos de volta, vamos colocar algumas coisas em dia Vamos falar do paredão histórico, histórico? Histórico por quê? Porque tem muita gente polêmica nesse paredão? Não gente, histórico porque promete ser a maior eliminação aí, até agora, né? No Big Brother Brasil Principalmente no quesito paredão triplo, pode ser que o Nego Di consiga até quebrar o recorde De um paredão duplo, que é de 95% Enfim, vamos falar sobre isso e muito mais, antes eu queria pedir a vocês que já deixassem o like no vídeo Se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito Faça parte, venha crescer com a gente, já somos mais de 82 mil pessoas aqui E também compartilha o link desse vídeo, tá? Ó, vamos falar um pouco aí das enquetes, né? Pra gente tentar entender como é que tá, porque que tá sendo aí Previsto como um dos maiores paredões A gente vai começar aqui no nosso canal, se você inclusive ainda não votou Vai lá na comunidade, na aba comunidade Tem lá a enquete Quem você quer eliminar? Fiuk, Nego Di ou Sara, né? E a gente tá vendo aí o Nego Di saindo na nossa enquete Com cerca de 92% dos votos Fiuk ainda tem 7% E a gente tem aí a Sara com uma percentagem bem risonha, né? A situação, gente, é pior ainda no UOL Porque no UOL, o Nego Di tá saindo com 97% dos votos Enquanto que o Fiuk tem cerca de 2%, quase 2%, né? Bem menos E a Sara também tem aí quase nada de voto 1%, gente Gente, vem Nego Di Vem Nego Di Agora, devo dizer que além, né? Obviamente, um monte de gente torcendo pra votar, né? Pro Nego Di sair Porque ninguém quer que ele fique Justamente pra dar uma resposta pro povo ali Que é um pouco cancelado, né? Carol Conká, Projota Inclusive o Fiuk também tava nesse meio Só que a Fiuk deu sorte de cair num paredão Em que ele não é alvo, né? O alvo realmente é o Nego Di As pessoas não vão perder tempo Votando no Fiuk Sabendo que ele não vai sair E a gente viu também Ex-participante de Big Brother Brasil Entrando aí na onda Dá só uma olhada Pra vocês não entenderem quem é Dá só uma olhada Nego Di, você achava que a gente tava morta? Vou dar início agora A um mutilhão das irmãs do Wilson Fora Nego Di Tchau Vem fazer piadinha sem graça aqui fora Oi, gente Aquela live Aquela live não era amiga dele lá dentro? Que live? Você vai ter que jogar pro Nego Di Eu não sei Se a Lumena autorizou Ou a Lumena autorizou Falando em Lumena autorizou Lumena autorizou Falar tudo isso aqui pra vocês, tá? Fiquem tranquilos Lumena também autorizou Vocês a deixarem o like no vídeo Pra quem ainda não deixou Tá perdendo tempinho Tempinho Eu ia fazer o vídeo Mostrando os gráficos Das enquetes Mas é uma unanimidade, tá, gente? Inclusive Quando a gente for olhar No geral de tudo A gente vê Que até no geral O Nego Di Tá saindo aí Com cerca de 97% A gente vê As principais enquetes Tanto no Twitter Como No YouTube No próprio Wall E nos sites também É geral Essa eliminação dele, né? Hoje vamos ter ainda O joguinho da discórdia Joguinho da discórdia Que a gente gosta tanto É... Na casa As pessoas ainda estão Se perguntando Como é que repercutiu A eliminação do Lucas Como foi o caso Da Carol Com o cara Uma conversa Com o João E o João Achei que o Lucas Repercutiu negativamente A saída dele Que ele saiu Tipo cancelado, né? Carla Dias Diz que tá Muito triste Pela Sara Ter ido ao Paredão Pelo próprio Fiuk Porém Não tá nada triste Pelo Nego De ter entrado É... No Paredão, né? No caso Quem falou isso Foi A Carla Dias Ai meu Deus Tá me dando Um tempo Outra pessoa Que também tá Chamando muita atenção Pela negativa É o próprio Arthur, né? Ele não consegue Enxergar Por mais que tenha Um pessoal ali Tentando abrir os olhos dele Vamos ver Com a saída Do Nego Talvez ele acorde Um pouco E dizendo Mas o cara é muito banana Bananão total É... Não entende Pouca ronca Que só ronca E tem pouca ideia É outra também Que tá repercutindo Muito aqui fora O povo tá dizendo Que ela foi a pessoa Mais... Tipo assim E lá dentro O povo também Não enxerga isso, né? Que ela tem que ir pro Paredão Pra ela sair Porque as plantinhas Vão ficando Vão ficando Já tá no terceiro Paredão E pessoas realmente Que causam no jogo Tão saindo Então se a gente Não tirar esse pessoal Pouca Thaís Por exemplo O João Ele tem opinião Mas eu também Acho ele muito planta Se não for tirar Dois essas pessoas Elas vão chegar lá Na frente E a gente vai ter Um reality monótono, né? Porque só tá saindo Os que tão causando, né? É... E eu ainda acho O Nego DG Não é tão tóxico Como a Carol O Nego DG Tem uma maldade No jogo dele Mas naquela Que a gente diz Ah, não sei o que Tipo, entendeu? É... Eu acho que ainda Tem pessoas ali Que não fazem nada Não acrescentam Carol, obviamente Pra mim tem que sair Porque o tipo Que ela faz É tóxico E eu acho que alguém Deu algum toque pra ela Porque ela tá mudada Nessa última semana Ela deu uma mudada E eu não tô comprando Muito essa Carol aí Entendeu? Eu não tô comprando Não vou cair Então... É bom a gente ficar atento Nesses detalhes Hoje vamos ter ainda Um joguinho da Discord Do jeito que a gente gosta Vamos ver se eu solto um vídeo De uma viagem Que eu fiz Pra um lugar aqui no Brasil Muito legal Que é lá no Mato Grosso Próximo a Cuiabá Vazia Grande Rio Água Gelada Manga de Grátis É muito legal Eu vou tentar soltar esse vídeo Hoje pra vocês assistirem E eu conto com a ajuda de vocês Tá? E é isso gente O que vocês estão achando disso tudo Comente aqui embaixo Eu vou ficar por aqui Obrigado pela vossa audiência Mais uma vez Fiquem com Deus Tchau gente Tchau gente